Fala família O Rabone, a família mais chata com carro do Brasil! Vamos junto hoje com mais um vídeo no padrão O Rabone. Aquele padrão pra quem é chato, nojento, insuportável com carro, no melhor de todos os sentidos. Aquele grande elogio de ser chato com carro. Galera, o pessoal tá me pedindo muito como que faz pra poder revitalizar plásticos que foram manchados em processo de polimento, ficaram essas manchas brancas, igual vocês estão vendo nesse vídeo aqui. Vocês estão vendo aí que elas ficaram meio esbranquiçadas. Isso acontece por culpa de polimento, amassas de polir, talvez ceras. E existe um meio que a gente remove esse processo aí, essas manchas que acontecem. Mas eu tô preparando um conteúdo muito top pra ensinar como que remove as manchas em casos mais extremos. Porém, como esse conteúdo ainda não saiu e muita gente tá incomodado com isso, eu vou gravar um vídeo agora ensinando como que você pode mascarar, ou seja, esconder esses defeitos por um período intermediário de tempo ali, um mês, dois meses, até três meses. Mas antes de qualquer coisa, galera, já se inscreve no canal, corta o dedo nesse like aí e vamos daquele jeito, molecada. Vamos junto enquanto roda a vinheta. Tamo de volta, família Arraboni. Curtiu aí, se inscreveu no canal, deixou o like e ativou o sininho de notificação? Papo reto, galera. Galera, seguinte, esses plásticos aqui geralmente acontecem em borracha perto do vidro, carro que tem muito plástico ali, esses carros da Fiat, de Venturi, né? Essa linha, ele tem muito plástico. E na hora do polimento, a galera vai fazer o polimento ali, a boina com aquele produto que é muito agressivo, acaba pegando nesses plásticos ou até num próprio enceramento na sua casa e acaba manchando esses plásticos e borrachas. Pra resolver isso, a gente precisa fazer alguns processos, porque tem mancha que é de produtos que são mais agressivos, por isso a gente precisa usar processos um pouco mais agressivos. Em caso de mancha um pouco mais suave, tranquila, a gente consegue resolver de uma forma mais tranquila. Mas, o foco, como eu falei, é tentar mascarar até que esse conteúdo saia e fica topo, galera. Bom, vamos lá. A primeira coisa, você vai lavar o carro, né? O carro vai estar todo limpinho, legal. E aí, a gente vai ter os plásticos lá, todo manchado. O que a gente vai fazer? Bom, tem vários produtos que você pode usar com esse intuito de mascarar, né? O problema aqui, que são os revitalizadores de plástico. Eu vou mostrar um aqui, que eu uso, que eu já testei e eu gosto. Assim, galera, o pessoal tá pedindo pra eu poder mostrar produto. Eu não gosto de mostrar produto, eu não gosto de indicar produto. Mas, eu vou falar que esse aqui é um que eu uso, é o Dr. Schein da Cadillac. Eu uso ele na parte de plástico externo e interno. Eu gosto desse produto só pela versatilidade dele. Tem produto que vai ter uma durabilidade muito melhor. Então, se você quer um negócio que dura muito tempo na parte externa, não é esse produto que você tem que comprar. Ele não vai te ajudar, não. Ele não é bom nisso. Ele vai ser legal pela versatilidade da parte externa e da parte interna. E ele tem uma durabilidade intermediária, beleza? Qual que é o legal aqui? Lavou o carro, tá limpinho, tá legal? Agora a gente vai pegar a esponjinha, um aplicador de espuma. Vamos colocar um pouquinho. Galera, pode parecer muito simples isso. Não acredito que o Igor tá falando isso. Mas, gente, é uma dor de cabeça que muita gente tem. E eu acho que vai ajudar a galera aí. Isso aqui, lembrando, é uma forma de mascarar o problema até que a gente faça o conteúdo completo de como eliminar isso aqui. Na hora que eu passar aqui, não vai tirar o branco. O branco não vai sumir. Ele vai estar escondido. Quando o efeito do produto for passando, a parte branca vai começar a voltar a aparecer. Por isso que esse vídeo é pra mascarar. E a gente vai preparar um ensinando como resolver, como eliminar as manchas brancas, tá bom? Mas vamos lá. Pegou o produto, colocou aquele pouquinho ali que você viu e vai fazer movimentos circulares. Fazendo, completando toda a área que não tá legal. Ó, umas gretinhas aqui. E uma coisa interessante. Como existe a possibilidade de pegar na pintura, depois vem aqui com a microfibra na pintura e vai remover qualquer resíduo que tiver ficado na pintura, beleza? Pra não ficar aqueles gatinhos feios ali na pintura, né? Olha aí, galera. É uma revitalização de plástico muito simples e que você vai fazer com o carro sempre limpo, depois de ter limpado o plástico. Ele vai ficar com esse aspecto aí que vocês estão vendo. Olha que diferença legal que deu. Top, né? Então fez isso aqui. Tá filé. Espera aproximadamente 20 minutos, 10 minutos aí e vai fazer o que? A remoção com uma microfibra. Pro vídeo não ficar longo, vamos supor que a gente já esperou os 10 minutos aqui, já esperamos os 20 minutos aí e a gente vai remover o excesso. Esse produto, eu descobri, esse produto que eu tô usando, eu descobri um negócio legal nele. Quando você faz essa remoção imediatamente, igual eu tô fazendo aqui, sem esperar os 10 minutos, ele dá aquele brilho um pouco mais seco, um brilho um pouco menor. Quando você quer um brilho mais acentuado, você deixa ele agir um pouco mais e aí depois ele vai dar um pouco mais de brilho. É um negócio até legal, porque tem muita gente que gosta do plástico com mais brilho, tem gente que gosta dele mais original, mais fofo. Então ele vai te atender aí. Então é isso aí, olha lá como é que ficou, né? Ficou legal, as partes não estavam brancas, não estão mais. Lembrando que isso aqui é temporário. Isso aqui vai perder o efeito, com o tempo do produto ele vai perdendo o efeito e ele vai voltar ao branco. Uma coisa legal desse produto é que ele consegue ainda hidratar o plástico, dando um condicionamento e ele forma uma leve película de proteção no plástico, além da hidratação, que vai proteger contra o raio V, que vai evitar que essas peças fiquem esbranquiçadas, fica aquele aspecto velho com o tempo, por causa do calor, do raio V. O raio V vai pegando aqui, essas peças plásticas vão desbotando, vão ficando feia. Pois é, isso aqui vai ajudar também a formar uma película de proteção, como se fosse uma cera para pintura, ele funciona dessa forma aqui no carro, dando um leve brilho e dando uma leve proteção. Top, né galera? Tem gente que gosta dele mais original, mais fofo, então ele vai te atender a isso. Então é isso aí, olha lá como é que ficou, ficou legal, as partes já estavam brancas e não estão mais. Lembrando que isso aqui é temporário, isso aqui vai perder o efeito, com o tempo do produto ele vai perdendo o efeito e ele vai voltar ao branco. Uma coisa legal desse produto é que ele consegue ainda hidratar o plástico, dando um condicionamento e ele forma uma leve película de proteção no plástico, além da hidratação, que vai proteger contra o raio V, que vai evitar que essas peças fiquem esbranquiçadas, fica aquele aspecto velho com o tempo, por causa do calor do raio V. O raio V vai pegando aqui essas peças plásticas, elas vão desbotando, vão ficando férias, pois é, isso aqui vai ajudar também a formar uma película de proteção, como se fosse uma cera para pintura, ele funciona dessa forma aqui no caso.